Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Bora que bora, rapaziada, naquele pique vamos estar aqui reagindo ao jogo do Corinthians Corinthians aí, naquele pique E Corinthians e River Plate do Paraguai, tá ligado, rapaziada? Bora que bora ver qual é desse jogo aí É, rapaziada, bora que bora, hora dos salves naquele pique Um salve pro Rafael Brito Um salve pro Thiago K. Ciozec Que isso, rapaz, um salve aí pros mano Um salve pro Neto Ades Um salve pro Ismael 21 Um salve pro Gabriel Gomes Um salve pra Adriana Ferreira Tamo junto, Adriana Ferreira, naquele pique Um salve pro Murilo Gamer Um salve pro Lamec e Dandam Um salve pra Carla Erika Um salve, opa Opa, opa, opa Deu nada, deu nada, deu nada Pera aí Vou mandar mais alguns salvos Pera aí galera, tô trocado a camada Um salve pro Matheus Gabriel Tamo junto galera E um salve pro Arthur e pro Alain Neres Valeu tropinha, aquele pique Um salve pra em geral Bora que bora Espero que o jogo do Corinthians Aqui, esse jogo Não seja tão apático Como o jogo do Internacional Que foi bem abaixo da média Rapaziada De verdade, de verdade De verdade mesmo O jogo do Inter foi bem fraquinho Esperava logo hoje Que eu consegui ver o jogo Rapaziada E não teve nada demais Tipo, não é atraente pra vídeo Tá ligado família Não é um jogo atraente pra vídeo O jogo do Internacional Então não vai ter react Mas se vocês quiserem os melhores momentos A gente lança aí na pista Agora o react React mesmo rapaziada Não é atraente não, tá ligado Porque tipo É duas horas de vídeo Tá ligado rapaziada Você abriu o editor Pra editar duas horas de vídeo Tipo, até o editor Né, fica por Pô, vou editar esse vídeo Pô, vou colocar o que mano Tá ligado Não é atrativo nem pra editar Pô, duas horas Dá mó trabalhão pra editar Rapaziada Dá pra correr Dá trabalho Então Esquece, tá ligado Esquece mano Vamos que vamos Do Corinthians Que vai dar bom O miserável é um gênio Espero que sim, tá ligado Espero que dê bom Vambora Rapaziada Já vai gastar onda já Vocês são trais Já vai zoar Mas lá vem o Corinthians Agora já vai Chegando mais gente Por ali Eita Que ouvir Ó, escanteio Escanteio Chegou de frente de cabeça Mais uma vez O Garcetti Ó, oi, oi Nossa Caraca Menor Que isso Rapaziada Esse daí Dá pra competir Com o gol do Do Mano Eu tô esquecendo O nome dos caras Tudo Como é que é o nome Do cara Do Do Borra É Borra Ela deu uma quicadinha Ele ajeitou E bateu Que borra É Borra João Borra Esse dá pra competir Competir Com o gol Do Borra Mas que golaço Rapaziada Lá do meio da rua Mandou-lhe a bomba Toma Como é que é o nome Desse maluco Maluco Jacone Ramiro 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 Golaço Do Ramiro Meu Deus Ramiro 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 O que foi Ramiro Gol do Coringão Rapaziada Eu tô falando Que vai dar bom Eu tô falando Que vai dar bom Como eu falei Com o cheiro Jogo do Internacional Não foi atraente Mano Rapô É Duas horas de vídeo Vai Rapaziada Mas aí O jogo do Coringão Aí Coringão Já 1x0 Com 22 minutos Do primeiro tempo De jogo É a Sula Dependente de tudo É sempre bom Tá vencendo os jogos Rapaziada Ninguém quer perder Então Vamos que vamos Mas que golaça Rapaziada Essa é pintura Pelo amor de Deus Vou tentar colocar Em câmera Para vocês Meu Deus do céu Maluco Que pintura Que golaço Tá maluco Rapaz E aí Fala aí Torcedor Porintiano Foi ou não foi Um golaço Ô louco No meio da rua Pegou Tá parecendo Um pai Cheio de categoria Pegou Pegou Nem pensou Pegou e mandou Toma Vai guarda Eita Esse daí Dá pra Dá pra bater de frente Com o do Roas Esse aí Foi até mais longe Esse aí Foi até mais longe Maluco Pegou E não Não quis saber De brincadeira Não Pegou Toma Maraca Golaço Golaço Lá vem escanteio Pro Pro River Plate Do Paraguai Um River Paraguaio Vamos ver se Vai rolar Alguma coisa Aqui Nada Tranquilo Na mão do caso Lá vem o Corinthians Demora Demora Outro golaço Mas que pena Que não foi boa Que pena Que não foi boa Qual foi desse goleiro Estou entendendo Legal Esse goleiro Estou dando pala Estão adiantados Para caraca 1x0 1x0 Podia estar sendo 2x0 Agora Nossa Caraca Menor Nossa Boa Rapaziada Essa foi uma jogada linda Essa foi uma jogada linda Será que agora o Corinthians vai recuperar Mano Nossa Jogada linda Nossa Jogada linda Rapaziada Que isso Mano O Jopa Que lindo É o Jogo Querendo A pita de matar Doof É rapaziada O Corinthians Hoje está jogando bem Pode falar o que quiser Rapaziadinha A galera vai gastar Os rivais Vão zoar Vão tentar zoar Estou ligado A galera do São Paulo Do Palmeiras Do Santos Não pode gastar Ninguém não Mas aí os rapaziada Vai querer zoar Mas o Corinthians Hoje Nesse jogo Está jogando bem Rapaziada Papo Ea está dominando o jogo E que golaço Mano Esse O primeiro Foi um golaço O segundo Agora Foi um golaço Porque tipo Foi de jogadas Construídas E que gol Mano Que gol E que Finalização De categoria Do jogo Mano O maluco Deu um passe Açucarado O cara Veja a poma Aquele Tato foi de qualidade Para dentro da Gula Tá maluco Que gol Parabéns Tem que dar o braço Para você O jogo está bom Com 29 minutos 2x0 Já E o Corinthians Está vindo para cima E poderia ter acabado Com mais Se aquela bola Daquele cara Que te bateu No travessão Tivesse Que pena Que não foi gol Papo reto Poderia ter sido Que é sendo um golaço Mas pode ver golaço Mas não sendo no Flamengo Não sendo os outros Fazendo gol No Flamengo Para mim Eu gosto do meu golaço Tá maluco Lá vem um contra-ataque Do River Do River Plate Do Paraguai O Falsif O Falsif Ricardo River Nossa que bolão Gol Nossa que sorte Do Corinthians Caramba Mano O Travessão Hoje O Trav A Travessão Hoje Está catando Mais do que os goleiros Só que o Corinthians Já vem um contra-ataque Toca-toca Nossa que bolão É gol Gol rapaziada Olha o terceiro gol Faz o gol Faz o gol Guardou Nossa que jogo Isso sim É um jogo Que a gente gosta De ver rapaziada Esse é um Isso sim É um jogo Que a gente gosta De ver Mano River Plate Já veio Atacou Chuto Maluco Teve a chance De ouro Isso que eu falo Quem não faz Leva rapaziada Maluco Teve a chance De ouro Bateu Mano Que doideira Nossa Parece que foi tabelinha Maluco Bateu Vocês estão vendo aí Estou deixando um quadradinho Para vocês aí Maluco bateu no travessão Vai atrás Voltou Parece que tabelou O Corinthians Contra-ataque Fenomenal Fenomenal O maluco bateu Na hora certinha Deixou Na cara Para fazer o gol Matheus Vital É isso Ramiro Jô E Matheus Vital 22 minutos 29 minutos E 34 minutos É isso Jogo que se acabasse Aqui já estava Perfeito Primeiro tempo Ainda 3 a 0 Para o Corinthians Parceiro É isso rapaziadinha Acabou o primeiro tempo Do jogo entre o Corinthians 3 River Plate Do Paraguai 0 Isso só no primeiro tempo Um jogo muito bom Rapaziada Eu vou estar deixando Para falar Certas coisas É no pós-jogo Tá ligado Então vou pular a página aí Vai bater Opa Boa defesa Rapaziada Boa defesa Troca Você revê a cobrança Cartígio faz um passe No meio Recebe de volta Colombiano Escolou o lançamento Primoroso Vai chegando o Corinthians E Falhou o goleiro Vai pitar Gol Tá impedindo não? Foi gol mesmo? De novo ele É goleirão Entrega a toalha Goleirão Rapaziada Que passe Mano O goleiro Rapaz Boa Ramiro 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 Mano Goleiro Rapaziada O que esse goleiro Tentou Tentou cabecear Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele tentou Cabecear O goleiro Tentou cabecear A bola Incrubriu ele Ramiro Só Toma Ah mas que passe Caramba Que passe Para ele Para o Ramiro O cara que deu o passe Teve muita visão De jogo Ramiro Duas vezes Dois gols Do Ramiro E 4x0 No placar Rapaziada Tô falando com vocês Dependente da situação Tá vencendo É sempre bom né rapaziada 4x0 Para o Corinthians 4x0 Para o Corinthians Já Mais um gol aí Já ia falar Que tava impedindo Rapaziada Mas que gol O goleiro falhou Horrivelmente Horrivelmente O Ramiro Como não tem nada A ver com isso Eu quero saber De nada Vou guardar Guardar Pegou E o River Plate Do Paraguai Aí Tá Baleado Rapaziada Já Tá anestesiado Já 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 Tá Acabado Já Tá Coitado É Tentar E não tomar Mais gol É o É o É o Torcedor Do River Plate Tá Assim Pô Vamos tentar Não tomar Mais né Pelo amor de Deus Aí já é Chocolate Vai acabar Rapaziada Acabou Saiu Vai acabar É isso Rapaziada Apita o árbitro 4x0 Com o Corinthians Em cima do River Plate Do Paraguai E Bora Pós-jogo Bora Pós-jogo Pra gente dar uma comentada Bora Bora rapaziada É isso daí Pós-jogo do Corinthians Versus É Deixa eu baixar aqui Pera aí O cara ainda tá falando Pós-jogo entre Corinthians E River Plate Do Paraguai Corinthians venceu 4x0 É Um jogo muito bom Na despedida do Coringão Da Copa Sul-Americana E se despediu É Legal Com a goleada Em cima do River Plate Do Paraguai Que não é um adversário Tão bom assim Mas Até o início Tentou Na minha visão Até o início Tentou jogar Tentou até jogar Mas Tomou o primeiro Tomou o segundo Baqueou No primeiro Já deu uma baqueada No segundo Já baqueou de novo Em terceiro Já Aí já Já Tentou não tomar mais Né rapaziada Vou falar um pouco Algumas estatísticas Do jogo Lembrando que esses números São do SofaScore Não estou fazendo propaganda Mas aí SofaScore Se quiser Mais quieta Tá ligado Se quiser Aquele pique Vamos lá É Um pouco das estatísticas Aí É Tudo Do jogo inteiro Posse de bola 71% Do Corinthians Contra 29% Do River Plate Total de tiros Né É De chutes De chutes Né 24% Do Corinthians E 11% Do River Plate Total de chutes No alvo É 9% Do Corinthians E 2% Do River Plate Tá É Total de tiros Fora do alvo 9% Do Corinthians E 6% Do River Plate Tiros bloqueados 6% Do Corinthians E 3% Do River Plate É Escanteio Tivemos 10% A favor Do Corinthians E 4% A favor Do River E as faltas 10% Corinthians 11% River Cartão amarelos 1% Corinthians 5% River Tá E é isso aí galera Esses foram Um pouco Foram algumas Informações Aí E é isso galera Não temos muito O que dizer Porque Agora é esperar Era a Silvina O time hoje Mostrou Empenho O Ramiro Que Fez 2 gols 2 gols 2 gols bonitos Inclusive Acho que tá de saída Vai meter o pé Do Corinthians Não sei Você corinthiano Teu visto A galera Tava pegando No pé dele Lá Então não tava Sendo muito Aproveitado Tava sendo questionado E ele vai E ele vai 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 Vazar Do Corinthians e o Jô metendo um gol também, mas vamos ver o que o Silvinho, novo técnico do Corinthians, vai conseguir fazer com esse time, com esse elenco aí. Então eu quero saber de você, torcedor corintiano, o que tem que melhorar no Corinthians? Tem que contratar? Quais jogadores tem que entrar na barca de saída? E quais jogadores vocês queriam que estivessem no Corinthians? E tipo assim, quais posições no elenco do Corinthians estão mais carentes de jogadores? Quais posições estão mais carentes que precisam urgentemente de reforço? Então comenta aí, torcedor corintiano, quero saber se vocês estão felizes com essa vitória, qual é o sentimento aí de estar saindo dessa forma aí da Copa Sul-Americana e o que vocês almejam para o campeonato brasileiro que está para começar aí. Vocês estão confiantes no trabalho desse Silvinho? Quero saber de vocês aí, galera, comenta bastante aí. Então é isso, se você caiu como uma luva aqui, rapaziada, e não é inscrito no canal, eu vou se inscrevendo, ativando o sino das notificações e deixando o seu like, galera. E deixa bastante comentário aí, faça isso. Primeiro se inscreva no canal, segundo ative o sino das notificações, e terceiro deixe seu like e segue a gente nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, galera, agora é com vocês. Tá aí o react, foi um jogo bom, um jogo bom para o Corinthians. A galera quis mostrar serviço aí. E tá aí, 4x0, um jogo bom, um jogo tranquilo, teve golaço, teve jogada boa. E foi um bom jogo, foi um bom jogo de assistir, ao contrário do jogo do Inter, que eu não posso dizer a mesma coisa, hein, galera. Foi um jogo bem chato do Internacional. Internacional me decepcionou, deixou a desejar, hein, galera. Tá aí? É isso, tropinha. Até o próximo vídeo, tamo junto, deixe seu comentário aí. Valeu e... Vapo! Tamo junto. Chama! Se não sabe, então fica ciente, se tentar com os criados é cinquenta, sempre tá bala com...